Fala galera, mais um vídeo aqui do Magdiel CDL Renato Garcia, quem tecla é Magdiel de Canindé no Ceará Faz um vídeo explicando a calibragem correta dos pneus para andar na estrada de terra e no asfalto Tem gente que enche os pneus e que a moto fica pulando Vamos lá, eu vou mostrar o jeito que eu encho o pneu Eu ponho 28 na frente Vamos lá, vamos coisar aqui, aqui e aqui Vamos ver como que tava Então, cara, eu não vou saber explicar na estrada de chão Vamos ver quanto que tava Ela tá Ué, essa porra aqui tá com problema, será? Agora vai 24 Então, na estrada eu uso 28 na frente Já vou explicar porquê E 32 atrás Ou 35 Pedir pra minha namorada ali Vou apanhar 32 aqui atrás Né? E vou colocar... Esse carro tá quente Eu acho que ele vai murchar, cara Porque o meu tava enchendo... deixa eu ver Não, tava com 27 Não, tava com 27 Então deu certo aqui A moto tá bem suja aí Eu uso essa calibragem, tá? Na cidade, tanto como garupa Como... 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 Assim... Tá aqui sua dúvida Vou guardar aqui É... Agora foi Seguinte... Deixa eu ver se tá gravando Porque a bateria tá acabando Eu já ponhei 32 na frente 35 atrás Eu já ponhei de tudo, cara Todo tipo Até eu tomar vergonha na cara E falei com o mototaxi Que trabalha anos com isso Ele falou Renato, é o seguinte 28 na frente No máximo 35 atrás Beleza? Aí eu falei Beleza É o que ele usa, né? Pra trabalhar E nunca teve problema Vamos lá Por que, Renato? Você foi lá no mototaxi Teve problema? Bom, galera Eu tive Eu coloquei um dia 40... 35 na frente 40 atrás O pneu furou, galera Estourou, na verdade Como eu posso dizer No meio da estrada Indo pra serra E eu ponhava Essas calibragens furavam Aí eu comecei A ponhar menores A moto ficava mais macia Ficava mais... Mais... Melhor, sabe? Não ficava estourando Sempre mantia Até na hora de você cair Num buraco Parece que ela amortece mais Com essa calibragem E é essa calibragem que eu uso Eu acho que é melhor Pra estrada, né? E pra cidade Eu creio eu Que seja a melhor Pra estrada de chão Também de terra Porque o que acontece? Como na estrada de chão Tem muita pedra Ela não pode ser muito dura Só ela fica pulando, né? Então essa aqui Eu acho que ela vai Contornar bem as pedras Bem... Bem tudo Então 28 na frente E 32 atrás No máximo 35 Porque eu não ando em terra, né? Raramente eu ando em terra E... É tecnicamente isso aí Eu testei outras várias Várias 35, 40 E a moto fica pulando A moto fica ruim pra curva Fica mais perigosa pra curva Essa daqui parece que ela Na curva ela fica mais macia A moto não é reta Fica mais macia Agora que eu enchi Que faz tempo que eu não enchia É... Ficou até melhor E eu recomendo o que? Você... Não fazer igual eu Que eu fiz agora, né? Eu tô andando já Desde... Desde manhã na moto aqui Que eu tô fazendo vídeos De pedido E depois fui lá e enchi, né? Eu acho que o certo Não é fazer isso O certo é o seguinte Você... A moto tá bem fria, né? Você pega o posto Mais perto da sua casa Porque o que acontece? Quando o pneu tá... Tá movimentando Tá esquentando Ele começa a encher, tá ligado? Você já... Já aconteceu de você Você vê que o pneu tá murcha Aí você começa a andar, andar, andar Você vai encher Você põe a... Vamos dizer, 30 Ele murcha de 40 pra 30 É isso que acontece, tá ligado? Ele... Ele enche lá dentro, né? Então é isso Sempre encher com os pneus frios Com a moto fria, né? E... E outra E... E todo dia Um... Um dia pelo menos na semana Eu falo assim Todas as quatro semanas que tiver no mês As quatro Você escolhe um dia Pra encher Onze É quarta-feira Eu escolhi Toda quarta-feira Que... Que... Que tiver Que aparecer Você vai lá e enche, tá ligado? Onze Ah, Renato Eu não uso a moto Só uso a moto quinta-feira Toda quinta-feira O que você faz? Você sai de casa Você passa perto de um posto Ou perto de algum local Você pega a moto E enche Toda quinta-feira Entendeu? É tipo isso Põe a vinte e oito na frente E trinta e dois atrás Geralmente No manual das motos Ele... Ele mostra, né? Certinho É... A calibragem das motos No meu Eu não consegui achar essa página aí Até porque eu tava... Tava meio... Sem tempo pra ler Mas eu fui lá Falei com o Moto Taxi Ele me repassou isso E realmente O que ele me repassou Até agora foi verdade Teve de grande serventia pra mim Espero que tenha pra vocês Tô compartilhando essa informação aí Se vocês tiverem outra Pode contar comigo Beleza? Então é isso Espero que eu tenha tirado sua dúvida É... O jeito que a minha moto fica macia, né? É... Às vezes a sua tem um resultado diferente A sua moto pode ser um pouco mais pesada Daí você pode consultar um manual aí É... E... É isso aí, galera Até o próximo vídeo Se tiver alguma dúvida aí Pode mandar aí no comentário Que a gente faz Fui